Está quase escurecendo, 17 horas e 58 minutos de um dia de sábado, eu pensando cá com os meus botões. Nós vivemos a era dos extremos, se podemos denominar o século XXI o século da crise sanitária. As tors gêmeas, a guerra do Iraque, os refugiados da Síria, a pandemia, a guerra da Ucrânia e o mundo metaverso. Um mundo onde nos parece que os polos foram invertidos. Nós não vivemos a prática da justiça, mas elegemos os justiceiros. Alguém que pode passar por cima de todas as regras, passar por cima da lei. E os justiceiros estão aí sendo cantados em versos e prosas, nos cinemas, na literatura. E agora, celebramos o anti-herói. O anti-herói está por todos os lados. O fim justifica os meios. Pessoas que passam por cima da lei, da moral, da ordem, estabelece o caos. O mundo reverso. A gente tem a impressão que as pessoas querem ir para a sala do cinema, não torcer para o Tarzan, mas para o Jacaré. A gente quer ver o Jacaré ganhar. A gente torce para o Golias. Quer ver o Golias arrancar a cabeça do Davi. A gente elege do dia para a noite alguém da sarjeta para ser um popstar. E do dia para a noite essas pessoas brincam com algoritmos. Saem da sarjeta para o estrelato. Saem da sarjeta para um apartamento de um milhão e meio. Marketing. Festas. Meninas. Influências. Na vida de um genivaldo. Agora, se tudo isso não faz parte de um grande plano, vendo que o mundo está adoecido, e alguém pode planejar, criar um enredo, um script, criar uma situação, um triângulo amoroso, aonde alguém sai da sarjeta para a fama, do dia para a noite. Questão de segundos. É só as pessoas mexerem as marionetes, mexerem as pedras certas. Porque, se isso tudo não faz parte de um grande enredo, então estamos todos loucos. Porque você torce para o jacaré, você bate palma para o anti-herói, e do dia para a noite, essas coisas ganham e tomam formas. E parece que todos nós estamos embebidos, entorpecidos por essas coisas. O mundo caminha para uma direção que eu confesso para vocês. Eu não sei que direção é essa. Mas o resultado não é bom. Olha o índice de pessoas doentes, mentalmente, psicológico. Uai, seu app de vídeos curtos.